Oi gente, bom dia! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, eu vou compartilhar com vocês a organização aqui da minha sala. Na verdade, nem vou organizar nada aqui, não tem quase nada lá. Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. E vou também lavar aqui o banheiro social. O outro eu não sei se eu vou lavar hoje, talvez dê tempo ou não pra que eu lave, porque eu vou sair com o Roberto, né gente? Vou aí à procura de varão aqui pra casa, né? Que a gente tá precisando colocar as cortinas. E é isso, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Espero muito que gostem. Você que é meu inscrito, ó, já clica aí no gostei, tá bom? Pra ajudar o canal. E você que não é inscrito, se inscreve nesse botãozinho aí vermelho, tá? É tudo de graça. Deixa um like. Venha fazer parte da família que será um prazer ter vocês aqui comigo, tá bom? E é isso, amores. Vamos então pro vídeo. Simbora! Gente, eu vou mostrar a realidade aqui, ó. Olha o banheiro como é que tá. Então, eu vou... Olha como é que tá sujo aqui. Eu vou lavar esse banheiro. Esse eu vou ter que lavar, gente, porque eu e o Roberto estamos usando esse banheiro aqui, porque tem box. O outro a gente não tá usando. O aqui do nosso quarto, né? Aqui estamos assim, ó. Já catei roupa, parei pra começar o vídeo. Agora eu vou catar o resto da roupa, vou vir dobrar. Esse aqui, ó, não tem box, tá vendo? Então, a gente não tá usando esse banheiro aqui, gente. Então, olha. Né? Então, esse aqui a gente não tá usando mesmo, gente. Só mesmo escovando o dente, alguma coisa de manhã aqui. Minha cama tá assim. Por aqui também tá tudo assim, né? E é isso, gente. Aqui nesse quarto, ó. Não vou fazer nada hoje. Tá tudo organizadinho do jeito que tava, ó. No escritório, sem condições, gente. O escritório ainda tô meio perdida. Mas tá indo também, ó. Pode tirar minhas linhas dali, né? Ali, ó. Tem minhas coisas ali. E é isso, gente. Vindo pra cá, né? Trouxe a minha ráfia pra cá, ó. Porque ela tava no sol. Aí eu trouxe a minha ráfia pra cá. Vindo pra cá não mudou nada. Tá a mesma coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês a sala, gente. A minha sala tá pelada. Peladíssima, gente. Não tem nada na minha sala. Mas isso é... Pra um bom motivo. Então eu vou passar aqui um paninho no chão, né? Aqui, ó. Tá a raque. Então eu vou tirar aqui o pó também. Também não tem nada. E a TV. E é isso, gente. Então vamos lá. Vou catar a roupa agora. E já... Já veio aqui nessa sala que dá uma organizada. Então é isso. Simbora. Tchau. 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 organizado por aqui, né? Então, vamos lá passá-la. Vamos lá, vamos lá. Gente, vocês não fazem noção da poeira que tem aqui nessa casa, gente. Terrível. Olha isso. Sério que eu tô uns dois, três dias sem ir pra aqui, né? Mas olha isso. Tchau. 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 Pronto, gente. Chão limpinho aqui, ó. Fazer dois paninhos. Então, a sala está cheirosa e sem pó, né? Sem poeira. Vou passar aqui um cheirinho nas cotinas, as controlinhas também. Então, por aqui, ó. Tá tudo solitário, mas tá sem poeira, gente. E o chão bem limpinho e bem cheiroso. Agora, eu também vou passar um pouquinho de cheirinho lá no meu quarto, que eu esqueci, né? Então, gente, a minha casa ainda estou colocando tudo em ordem ainda. Vocês acreditam nisso, né? Então, vamos passar aqui também um cheirinho na minha cama, né? Cheirinho gostoso esse. E é isso. Aqui, tá ali aquelas roupas ali que eu vou guardar, que é do guarda-roupa de cá. E é isso, gente. Agora, vamos partir pra esse banheiro aqui. Vamos lavar ele. Deixar ele cheirosinho também, né? Do jeito que a gente merece, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal. Terminei o banheiro. É que a minha bateria acabou, né? Aí eu continuei terminando o serviço lá, porque se eu fosse parar pra esperar alguma coisa carregar, aí não ia dar tempo, né, gente? Aí eu continuei por lá, mas já terminei. Agora eu vou passar pano só nesse bairrinho aqui. Nesse aqui, ó, desse quarto, que logo, logo eu tô saindo, né, gente? E também já almocei. Aproveitei também já almocei ali uma comidinha rápida. Eu comi arroz, frango e couve. Só isso, gente. Era o que tinha pra hoje. Eu não vou fazer comida, né? Então, eu comi bem pouquinho ali, só pra matar a fome mesmo. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, por aqui, ó, tá finalizado também. Fiz só uma manutençãozinha básica mesmo por aqui, ó. Aí Passei um paninho no chão. Fiz uma manutenção aqui na privada normal. Coloquei o mesmo tapetinho Que eu não vou trocar agora ainda, né, gente? Um cheirinho Agora vamos colocar um cheirinho aqui também nesse outro aqui, né, que eu esqueci Gente, mas esse banheiro tá tão cheiroso Colocar um cheirinho aqui nos tapetes Aqui em cima também E dentro do vaso, ó, eu coloquei o pato Então, tá um cheiro Não sei se é isso aí que tá cheirando demais, mas tá tão gostoso esse banheiro Tão maravilhoso Nossa, e ó O brilho da pedra, gente Tá tudo bem limpinho E, gente, finalizando por aqui, né Agora eu vou tomar um banho. O Roberto já tá pra chegar E vou tomar um banho pra ir pra outra tarefa agora, né, gente? A gente não para, né? E pior que eu cansei É que eu não ando dormindo muito bem, gente Mas tá bom, né? A gente vai e depois já almoça Depois que a gente almoça A gente fica com mais uma preguicinha, né? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar aí no gostei, tá bom? Faça comentários também, tá bom? Fiquem à vontade aí no nosso cantinho, tá bom? E foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos com Deus Um beijo no coração de cada um E tchau Até o próximo Tchau, tchau